Moço Moço Tu não sabes do amor Não teço Não saíste Subenço E já queres falar Sobre solidão Eterna Se o amor dela não foi eterno Sua tristeza Também não será Moço De decepção Também entendo Dói bastante Em dezembro Mas em março passará Depois daquelas Promessas Tudo vai se resolver O tempo Cuida de você E quando Você ver ela passar Você vai se lembrar De tudo que ela jurou Daquele sorriso Sua vista Que tanto se abriu pra ti Não mais Te atingirá Só uma nostalgia vai ficar Que continue Uma lembrança Que seja sempre Uma lembrança Moço Você nem perceberá Um novo amor começará Você vai sorrir Sua felicidade Junto a outra E esse amor Vai morrer E depois Renascer Em vocês Ou em outro alguém